O setor de telecomunicações no Brasil acabou de completar 19 anos de privatização. Neste período, muita coisa evoluiu, como foi dito aqui pelo nosso querido presidente da agência Juarez Quadros. Numa revolução em altíssima velocidade, como é próprio deste setor, em 1998, o foco era o telefone fixo. Hoje queremos um mundo na palma de nossas mãos, por meio da internet. Um mundo que se reinventa e nos mostra facetas cada vez mais surpreendentes de nossos próprios serviços e das demandas dos nossos clientes. Por trás de tudo isso, as telecomunicações do Brasil, nossas redes, cabos, fibras, antenas, satélites, reunidos numa infraestrutura que é a quinta maior do mundo. Um ecossistema que precisa de investimentos contínuos, atualizações permanentes e constante expansão. Muitos desafios têm se colocado no nosso caminho e têm sido enfrentados por nós com muita determinação. Nesses 19 anos, investimos mais de R$ 427 bilhões a preços correntes, incluindo o pagamento de outorgas. Em valores atualizados, já investimos quase R$ 1 trilhão. O que nos permitiu saltar de um total de R$ 30 milhões de acessos em 1998 para mais de R$ 330 milhões hoje, considerando telefonia fixa, celular, internet e TV por assinatura. Nós temos mais acessos hoje do que a nossa população, algo totalmente inimaginável alguns anos atrás. Por ano, nossos investimentos têm se mantido elevados, num patamar de R$ 30 bilhões, superando outros grandes setores da economia brasileira. Este firme propósito de continuar investindo, acreditando no Brasil, está sendo mantido. Mas entendemos ser crucial evoluirmos não só em tecnologia, mas em políticas públicas, legislações e regulamentos. Esse modelo, embora tenha sido tão bem sucedido, precisa ser urgentemente atualizado, para permitir um novo ciclo de investimento, desenvolvimento e inclusão. É com o objetivo de encontrar o melhor caminho para o Brasil e seus cidadãos, que estamos realizando o painel Telebrasil 2017. Neste ano, o tema é Telecomunicações, um novo ciclo. Queremos discutir aqui os ajustes essenciais para efetivamente darmos este passo, baseado em um novo modelo para as telecomunicações, mais dinâmico e com foco no desenvolvimento e na atração de investimentos. Já tivemos, ao longo do dia de hoje, diversas sessões temáticas, com debates bastante frutíferos sobre vários temas essenciais para as telecomunicações. Daremos sequência amanhã em nossas discussões, que contarão com a participação desta seleta plateia e de debatedores do Executivo, Agência Reguladora e Setor Privado. Além da discussão do novo ciclo para as telecomunicações, abordaremos as políticas públicas e as prioridades da agenda político-regulatória, buscando resultados concretos, estímulos aos investimentos e inclusão de mais brasileiros. Trataremos da Internet das Coisas, que irá promover uma revolução de impacto avassalador em todos os setores da sociedade, com os serviços digitais e com uma nova forma de relacionamento entre o usuário e os serviços. Está acontecendo uma revolução digital que está mudando profundamente as economias e o país tem que estar preparado para fazer parte desta revolução. com a estratégia brasileira para a transformação digital e regras de incentivo ao desenvolvimento da Internet das Coisas. O setor de telecomunicações está firmemente engajado neste propósito. Nesse sentido, teremos aqui hoje a apresentação inédita das principais conclusões do estudo realizado pelo BNDES e pelo MCTIC, com vistas à elaboração do Plano Nacional de IOT. Brevemente, seremos uma economia em que, além das pessoas, tudo estará conectado. E o que proporcionará melhor gestão dos serviços públicos, educação de melhor qualidade, maior competitividade econômica, melhor qualidade de vida, entre outras infinitas possibilidades. O que vai promover essa revolução são as TICs, apoiadas em nossas redes de infraestrutura. E a conectividade é o principal pilar para viabilizar a transformação digital. Por fim, os nossos debates de amanhã serão concluídos pelo excelentíssimo ministro Gilberto Kassab, que falará de uma agenda para o futuro, fazendo uma síntese do painel num debate com a diretoria da Telebrasil, na qual todos os setores estarão representados. Entendemos que é necessário conciliar as políticas públicas com as tendências de evolução e transformação do setor de telecomunicações e da tecnologia da informação. Enfim, precisamos traçar caminhos para chegar a uma sociedade conectada, incluída e mais justa. Para contribuir com a construção de uma resposta assertiva, a Telebrasil apresenta hoje a Carta de Brasília 2017, com as propostas do setor para efetivamente entrarmos neste novo ciclo, que esperamos seja de prosperidade, desenvolvimento e inclusão. Nossas propostas estão estruturadas em quatro eixos. O primeiro deles, promover os ajustes essenciais para o início de um novo ciclo. É necessário atualizar o marco legal e regulatório frente à realidade atual, de forma a fomentar a revolução digital em curso. É preciso incentivar investimentos para implementação de infraestrutura, com compartilhamento e permitir que estes recursos sejam aplicados em serviços mais demandados pela sociedade, mudando a prioridade de telefonia fixa para acesso à internet à banda larga, garantindo também maior segurança para investidores e usuários. O segundo item da nossa Carta, estabelecer políticas públicas e prioridades para uma agenda regulatória. A regulamentação do novo modelo deve definir prioridades para a alocação dos recursos, privilegiando a ampliação do acesso à internet. A neutralidade tecnológica deve ser adotada como premissa, assim como políticas de incentivo para ampliação de redes e de desoneração tributária. É importante simplificar e reduzir a regulamentação, levando-se em conta o grau de competição do mercado brasileiro. Terceiro ponto, estimular o desenvolvimento do ecossistema de internet das coisas. O Plano Nacional para o Desenvolvimento da Internet das Coisas deve estabelecer políticas públicas para o desenvolvimento de soluções da IoT e permitir sustentabilidade da oferta de facilidades no ambiente da internet. É necessário isentar serviços de IoT da incidência de qualquer tributo e incentivar investimentos do setor de telecomunicações, base do ecossistema da internet das coisas. Nosso quarto ponto, definir uma agenda para o futuro. É fundamental a criação de um ambiente regulatório que viabilize o desenvolvimento das telecomunicações de forma harmoniosa com os serviços digitais. Precisamos pensar em novas tecnologias, como o 5G, implantar a estratégia brasileira para a transformação digital e incentivar o uso das TICs. É necessário garantir às prestadoras liberdade na formulação dos seus modelos de negócios, assim como são essenciais a redução gradativa da carga tributária sobre serviços e o uso dos recursos dos fundos setoriais. No âmbito municipal, é importante que as cidades adotem os critérios definidos na lei geral das antenas, para estimular a expansão de redes e ampliação de cobertura. Assim, entregaremos mais tarde, durante o nosso jantar, o prêmio para os municípios que se destacaram no ranking das cidades amigas da internet 2017. Entrego para a V. Exª, ministro Gilberto Kassab, a nossa Carta de Brasília de 2017. Esta é mais uma carta, ministro, e nós esperamos que, às próximas, nós possamos mudar mais de itens, porque temos alguns itens que são repetitivos já há alguns anos. Gostaria de finalizar lembrando que, em julho, foi eleita a nova diretoria da Telebrasil, que, além das prestadoras da indústria, agregou também os setores de tecnologia da informação e de construção, instalação e manutenção. E é em nome deste setor estruturante e de nossas associadas que encerra agora as minhas palavras, reiterando o nosso compromisso com o Brasil, mais moderno e inclusivo. Todo o setor está investido nesse firme propósito, trabalhando de forma coesa e reforçando nossa atuação institucional. Tchau! Tchau!